Hoje é Special Edition Silly Season Summer Beach Resort on the wild crazy party in the Algarve Very Nice. Já devem ter visto centenas de vídeos de estrangeiros a dizer o que ver e o que fazer aqui no Algarve ou até de alguns portugueses mas que não são de cá mas ninguém é melhor do que um Algravio nativo para vos dar as garantias que vocês precisam. Talvez algumas pessoas não saibam mas todos os Algravios sabem tudo sobre o Algarve além de ser uma disciplina obrigatória nas escolas daqui os Algravios têm bastante tempo livre para conhecer e para explorar a região porque como é sabido sempre que o clima arrefece e o turismo abranda ninguém trabalha aqui. Por isso é que o turismo é a indústria mais importante para nós porque todo o dinheiro que é gasto aqui em julho e agosto permite que todos os Algravios sem exceção consigam viver que nem os reis durante o resto do ano. Se de então fazer este vídeo não só para retribuir a bondade da vossa preferência mas porque enquanto Algravio a sério daqueles com prenúncia quero ajudar-vos a ter as melhores férias possíveis neste paraíso. Prometo que não vou descansar enquanto houver que ainda não tenha uma fotografia nas grutas de Nagil que são aquelas que têm o buraco aí em cima. Também não precisam decorar o nome só lá vão uma vez na vida de padirar a fotografia para o Instagram está tudo bem. Estes são os 5 melhores sítios para as vossas férias no Algarve. Em 5º lugar temos a capital do Algarve, a bela cidade de Faro. É C, como é a maior cidade não é a escolha óbvia para quem já vem com aquela cena de evitar contacto com Algravios mas acreditem que em julho e agosto vocês mal dão pela nossa presença. E se vocês se estão a perguntar Ai mas quem é que quer vir passar férias para Faro? Deixem-se de ignorância e de Faroofobia porque se ninguém quer vir para cá então porque é que eles construíram o aeroporto aqui, hein? Ah pois é! Ai só vai para o Algarve quem gosta de praia não é bem assim. O Algarve é para toda a gente e Faro é um ótimo destino para quem odeia a praia que também existem essas pessoas, sim senhor. Isto porque a logística de estar em Faro e vir até à praia de Faro pode ser desencorajadora. São 20 minutos de carro só para chegar até aqui. O estacionamento não é muito. Queres estender uma toalha e pôr um guarda-sol e está uma aldeia inteira em cima do areal. E quem disse que é só em Lisboa que há trânsito para a ponte? A ponte da praia de Faro é como as miçangas anais. Só dá para entrar ou sair um de cada vez. Mas não é que Faro tem outras coisas para além da praia. Faro tem a praia para além das outras coisas. É uma cidade bastante caminhável para quem não se importa de andar em passeios estreitinhos. Tem um jardim com árvores a sério para agradar aqueles snowflakes ou que acham que as árvores são muito importantes. E um centro histórico que se não prestarmos atenção às casas a cair de podre não é feito todo. E para quem vende transportes públicos Faro tem uma agradável surpresa para os sérios visitantes. Ao contrário do que acontece noutras cidades do Algarve quer a estação de comboios quer o terminal de autocarros ficam numa zona da cidade que realmente interessa. A vantagem de Faro ser uma cidade relativamente grande é que tem uma enorme variedade de cadeias de supermercado e de fast food. O que garante que Faro não é bom apenas para quem quer evitar praia mas também para quem quer evitar comida tradicional algarvia. Em setembro fecha o centro histórico para fazer o Festival EF um festival que cruza os sons da música portuguesa com os sons dos aviões a passar de 3 em 3 minutos. Inesquecível aquele concerto dos Ornados Violeta com a participação de um Boeing 737 da Reiner. E pudesse... Por isto tudo, Faro é um sítio excelente para passar férias. Venham visitar Faro mas que não seja para verem ao vivo esta estátua do Aquaman inaugurada pelo presidente Bruno Laje. E já que é vivo aqui ao pé em quarto lugar fica já a minha cidade natal Portimão uma cidade que se esforça a sério para que os seus visitantes não sofram choques culturais. Aliás, se vêm da área metropolitana de Lisboa estamos a fazer de tudo para que vocês se sintam em casa. Os TVDs vêm praticamente todos da capital a maioria dos tafetas de comida tal como é Lisboa também são do sul da Ásia e na Praia da Rocha entre lojas de souvenirs inflacionados menus em inglês e venda de caldos que norra fingir que é a X tudo está idealizado para que a vossa experiência seja igual a um passeio pela Baixa Lisboeta. É claro que a Praia da Rocha é a principal razão para alguém escolher Portimão para passar férias mas esta cidade tem muito mais do que praia para oferecer. Portimão também tem cinemas, tem bowling e tem uma quinta onde as pessoas podem vir dar de comer às vacas, às galinhas, às cabras, aos burros. Basicamente o entretenimento em Portimão é viajar no tempo e fazer aquilo que os nossos anos passados faziam nos anos 50. No início de Agosto também há o Festival da Sardinha mas calma que eles têm várias opções para quem não gosta de sardinha aliás o próprio cartaz musical também tem várias opções para quem não gosta de música. Há o Motostrada que vem até Portimão e sempre com portagens baratinhas o que significa que a melhor opção é mesmo vir em de carro até porque há espaço com fartura para todos os carros e o trânsito nunca questiona flui sempre sobretudo aqui na V6 que curiosamente tem este nome porque com todos a fazerem merda a gente no mínimo vê se es mas se são pessoas aventureiras podem sempre optar por vir de transportes públicos que nesse aspecto Portimão tem aventura para toda a gente. Por exemplo, se chegam de autocarro o terminal rodoviário além de ter a climatização do clima que estiver a fazer no momento tem ainda 6 bancos de jardim para toda a gente e fica mesmo numa zona que parecendo que não ainda pertence a Portimão. Ah, pois é porque é que acham que isto ficou acima de Faro na lista? E mais a estação de comboio apesar de ficar apenas a 200 metros em linha reta do terminal de autocarro para cá chegar é preciso fazer uma caminhada de 20 minutos atravessando uma passagem de nível e passando pelos jardins gilianos que já foi considerado por algumas pessoas um jardim. Venham até Portimão mais que não seja para verem ao vivo este magnífico repúsio de 15 metros que às vezes está ligado. Em 3º lugar temos a Pérola Balnear do Conselho de Silves Armação de Pera Há quem diga que o melhor da armação é a praia outros dizem que é a natureza mas no fundo todos sabemos que as pessoas só cá vêm pela beleza arquitetónica. Olhem-me para estas caixas de betão gigante estrategicamente pousadas na orla costeira. Isto são os prédios não tinha piada nenhuma era o quê? Uma povoação à beira da praia? Muito melhor assim! Felizmente que a partir dos anos 80 políticos e construtores se uniram para nos trazer o melhor que a arquitetura tem para dar. As únicas pessoas que podem não ter ficado muito contentes com isto foram os habitantes da armação mas quer dizer no que toca ao progresso nunca se pode agradar a toda a gente. Ok só há 4 tipos de pessoas que passam férias em armação. Quem tem casa de férias em armação quem conhece alguém que tem casa de férias em armação quem já vive em armação e quem nunca vê a armação. E a armação sabe disso e já desenvolveu uma estratégia comercial para angariar mais repetentes. Aliás a malta que repetia na escola tende a gostar muito da armação. A verdade é que enquanto muitos destinos turísticos estão focados em dar aos seus visitantes uma experiência inesquecível a armação de pera está a apostar precisamente no contrário ser o mais neutro possível nem bom nem mau simplesmente ok na esperança de que daqui uns anos as pessoas se esqueçam que já cá estiveram e voltem novamente. E antes que vocês achem que é topo aqui a gozar com a armação nada disso quantas vezes já já não fui a um restaurante a achar que era a primeira vez e só depois de ter comido um doce da casa deslavada é que me lembrei porque é que já me tinha esquecido que já lá tinha ido. A armação de pera é muito ok. A praia é ok. A igreja é ok. Esta árvore é ok. E para quem vem fora do verão é melhor do que ok porque podem sentir-se como estrelas de Hollywood. Por exemplo como o Will Smith naquele filme Eu Sou Uma Lenda em que ele está sozinho numa cidade deserta só que em vez de ser num cenário pós-apocalíptico é num cenário pós-balnear em que 80% dos fogos habitacionais estão vazios porque vive à propriedade privada que se afoda a quem precisa de comprar a casa quando existe quem pode comprar duas ou três. Os pobres só não conseguem comprar a casa porque não há casas suficientes no mercado. Uma ideia boa por acaso para resolver este problema seria fazer mais apartamentos em armação. Mas venham à armação é garanto que vale a pena a visita. Mais que não seja para verem esta lindíssima escultura de... bolos com larvas. Além de lindo deve ter sido super barato. Venham visitar. Em segundo lugar temos a lindíssima freguesia de quarteira e gostava desde já de aproveitar a oportunidade para dizer às pessoas que dizem na quarteira para irem levar em cu. A quarteira é... Como é que eu vou explicar? A quarteira tem... É fácil de descrever. Estão a ver a praia, né? Portanto, tem água depois a seguir tem areia e assim que acaba a areia tem uma linha de apartamentos de uma ponta até a outra mesmo para dar aquela... Estão a ver? Alguns até têm nove andares lá ao fundo. E atrás dessa linha de apartamentos fizeram outra linha de apartamentos e atrás dessa mais outra linha de apartamentos porque três foi a conta que Deus fez e ninguém duvida que é por inspiração divina que a quarteira está arquitetada desta forma. Portanto, deixem-se de ilusões se acham que a quarteira é uma zona balnear fizeram uma cena que já anda a ser estudada lá fora nas grandes universidades de turismo. Nos pisos térreos desses apartamentos puseram lojas e restaurantes. Se isto não é suficiente para convencer qualquer pessoa a escolher quarteira como destino de férias então atentem-nos argumentos que se seguem. Quarteira tem... A praça do mar Tem doce palmeiras É tão fácil contar Em quarteira podes o carro estacionar Só levas quatro horas para encontrar um lugar Quarteira também tem Um cemitério baril Um mercado às quartas E um parque infantil Vila Moura é Um grande bairro novo Mas só pode lá viver Quem anda a explorar o povo Exatamente É impossível falar de quarteira sem falar de Vila Moura uma espécie de filho mais novo que é claramente o favorito dos pais Enquanto que quarteira casou com o turismo balnear de massas tal como as localidades irmãs Vila Moura quis agarrar um estrangeiro cheio de papel e agora anda aí toda vaidosa Tanto que uma pessoa quando entra aqui nem se sente em casa que isto não parece Portugal Entrar em Vila Moura é como entrar numa vivenda de luxo Uma pessoa sente sempre que está mal vestida e que a qualquer momento vê um segurança para expulsar a gente Mas voltando à quarteira é óbvio que a esmagadora a maioria das pessoas vende carro para aqui o que é uma pena porque se viessem de autocarro podiam apreciar aquela que é não ironicamente para mim a coisa mais bonita de quarteira Os azulejos do terminal rodoviário são de facto lindos e merecem ser apreciados No que toca ao comboio quando fizeram a linha há 100 anos numa solução à portuguesa pusaram quarteira a partilhar a estação com a lolé Sucede que a estação fica a 7 km de quarteira e a outra 7 de lolé ou seja em vez de ficar a malta de quarteira satisfeita ou a malta de lolé não ficou ninguém Mas parabéns Os únicos carrios que chegam até quarteira são os do aquashow que de resto está em 2º lugar dos spots onde os youtubers mais vão Em 1º lugar está a mesada das crianças Antes de falar do 1º lugar queria só deixar aqui algumas sugestões para quem quiser visitar o Algarve e estiver à procura assim de umas aventuras mais fora do comum Se estiverem a chocar uma doença qualquer na deixem de vir Era o que faltava agora para perderem as férias por causa disso Venham à vontade com os nossos hospitais sobretudo os públicos estão super preparados Refiram-se sempre ao Algarve como olgarve com dois L's porque ainda tem boa piada E não se limitem a chamar-nos marroquinos ou muros só nas vossas terras É um elogio que merece ser dito na cara de qualquer algarvio sobretudo um que estiver a servir-vos comida E por fim não se esqueçam que estão de férias que se lixe o resto do mundo Falem alto até às tantas seja na rua seja nas casas que alugaram Se alguém vai limpar sujam à vontade Se o aluguer já está pago tomem os banhos de imersão que puderem porque isso do Algarve estar em seca extrema são só teorias que inventaram para retirar o conforto de quem merece Agora sim o melhor sítio para as vossas férias de verão Albufeira Para começar trata-se de uma cidade de cariz super pedagógico que recebe inúmeras visitas de estudos escolares por parte de crianças que vêm para cá melhorar o seu nível de inglês No outro dia o meu primo pequeno chegou-se ao pé de mim e disse You fucking wankah foi fazer uma visita de estudo à Rua da Oro E pensam que é só línguas? Não, não Albufeira também é matemática inclusivamente tem uma equação própria Albufeira igual a Las Vegas mais Severo Voga mais praia e levada a vodka a dividir por meia dúzia de empresários com o nono ano Eu da Albufeira só tenho coisas boas a dizer tem as rotundas mais fixe do Algarve tem um clube com o nome Bueca Estice Bora Imortal e tem o resort para pessoas não vivas com a melhor vista No que toca a património apesar de Albufeira ter três igrejas praticamente na mesma rua é na Rua da Oro que a malta mais anda de joelhos sobretudo em devoção a São Gregório Infelizmente Albufeira acaba por ser muitas vezes o saco de pancada e motivo de chacota por parte dos algravios que nação de aqui o que é uma tremenda injustiça quer dizer podem vir cá visitar um território da Commonwealth sem terem que apanhar aviões sem terem que pensar em passaportes ou em vistos e sem terem que trocar euros por libras e ainda se queixam Ah mas Albufeira não tem nada para os portugueses olha aqui um parque de estacionamento ou os ingleses vêm todos de carro para aqui olha aqui um clube de padel se calhar é um contabilista de Birmingham que gosta muito desta merda olha aqui um dentista é preciso dizer mais alguma coisa é óbvio porque que Albufeira é o melhor sítio para passar férias no Algarve sim isto está cheio de ingleses mas os ingleses têm um tom de pele que nem incomoda ninguém só eles próprios quando ficam 10 minutos ao sol não me digam que vão se armar em hipsters com a conversa de que a Costa Vicentina é que está a dar Albufeira porra aqui os únicos indianos com ar suspeito são só os restaurantes mas calma que nem é só com besanas e fast food duvidosa que se pode vomitar nesta terra encontrei esta cena que é uma espécie de uma grua e leva as pessoas até lá a não sei quantos metros de altitude e depois deslargas eu estou aí a ficar com medo estás arrependida acho que já já me arrependi já me arrependi se quiserem ver o resto e outros conteúdos exclusivos é só dois erinhos para mês em patreon.com barra Dário Guerreiro é isso mesmo venham a Albufeira venham a Algarve venham passar as férias que eu acho que vocês merecem e se por acaso acharem que as coisas estão demasiado caras e sentem-se intrusos no vosso próprio país então já tem alguma coisa em comum com os Algarveus sempre é um tema melhor para puxarem conversa do que dizerem que conhecem bem a nossa região só porque quando eram novos vinham todos os anos vamos passar 15 dias a Montegordo obrigado por terem visto e boas férias e aí Amém.